Quando falamos de Espírito Santo, logo nos vem à mente lindas paisagens de praia, de montanha e é claro, uma gastronomia única que tem como base a torta capixaba e a muqueca capixaba. Mas capixaba que se preze só faz essas receitas na panela de barro. Então hoje a gente veio aqui no Galpão das Paneleiras de Goiabeiras pra gente conhecer um pouco mais sobre esse ofício que foi considerado patrimônio cultural brasileiro. E aqui a gente encontrou a Valdineia que está nesse ofício há 26 anos. Na verdade ela contou pra gente que mexe com barro desde os 7, mas que a vida levou ela pra alguns outros caminhos mas que a paixão falou mais alto e ela acabou voltando pra cá. Valdineia, conta um pouquinho pra gente como é fazer a panela de barro, como é esse ofício. Ó, hoje em dia eu digo que a panela de barro, fazer a panela de barro é gratificante porque nós somos herança viva daqueles que por aqui passaram e deixaram esse legado pra nós. É disso que eu sobrevivo, trabalho porque eu gosto, além de gostar, eu sobrevivo disso e é muito importante pra nós. E é um ofício de família, passado de mãe pra filha, os homens também fazem, como é que funciona? Eu já sou da sexta geração, então isso é passado de mãe pra filha. É uma herança que a gente procura mantê-la viva. E a matéria-prima como é que funciona? Cada uma é responsável pela sua? Vocês têm uma associação? Aqui é uma associação sem fins lucrativos, onde cada qual trabalha pra si próprio. Cada um tem o seu box, a gente paga uma mensalidade de R$ 35,00 pra ajudar na manutenção aqui do galpão. O barro ele é extraído de um vale chamado Vale do Mulembar, já foram feitos diversos estudos, mas até hoje não se encontrou um barro idêntico a esse. E a casca, ela é extraída do pé de arco do manguezal, tem o nome de risopro, é um tipo de cerimeira, mas porém alta, tem o mangue vermelho e o mangue branco. Ambos servem pra dar coloração na panela. É onde ela fica, naquela tonalidade ali, que é pra... Ela é mais tradicional dessa forma, antigamente, as nossas antepassadas queimavam as panelas só por fora, deixavam por dentro ela meio rosada. Depois da queima tem algum outro processo? Ela passa por mais alguma transformação? Ela já sai dali queimada, já queimada com óleo. Antes tinha um processo de queima com óleo. Tinha que queimar ela com óleo. Como a clientela começou a reclamar, que a panela tinha que chegar em casa e usar ela, pra usar ela tinha que queimar com óleo, nós começamos a queimá-la quando já sai lá da fogueira. Aí você já leva ela prontinho pra usar. Então é uma técnica que já tem mais de 400 anos, né? Veio dos índios, mas vocês acabaram adaptando pra necessidade do seu cliente. É, isso mesmo. Mas foi começado a fazer as moldagens de determinada peça, a gente classifica a mais alta é pra feijão, a mais rasa é pra moqueca, a oval é pra um assado, se não uma torta, os pequenos são pra caldo, e esse menorzinho pra pimenta, de acordo com o que atende o público. E essa, como é que começou a história da panela de barro? Tem alguma lenda de infância que vocês passavam, a mãe de vocês passavam, que vocês sabiam? É, é até uma coisa engraçada. O que a gente ouviu falar sobre o começo do Namusei de Panela de Barro, é que uma brincadeira entre índios, pegaram um pedacinho de barro mole, jogaram, jogando um no outro, brincando de barro, joga pedra no outro. Aí o calmo ficou consistente. Daí então começaram a fazer aquelas cumbuquinhas pra tomarem água dentro e comerem. É muito comum os turistas que vêm visitar as paneleiras acharem que o barro vem aqui desse mangue, que fica do lado de onde elas fazem a queima. Mas a gente foi conversar com a Valdineia e ela explicou que não é bem assim, que o processo é um pouquinho mais complicado, você tem que encomendar esse barro, quando todas estão sem barro, você geralmente não consegue a quantidade que você precisa, e você tem que se contentar com o que eles conseguem te entregar. E aqui você estava me contando também que é tudo familiar, né? Esses boxes são das suas primas, tias? Minha tia só tem uma que faz, que é irmão do meu pai, porque ela não trabalha direto, ela vem mais à tarde. E os preços, como é que vocês definem? Cada um coloca o seu? Aqui tem um preço assim, quase um idêntico ao outro. Panela de R$3 a R$120, R$150, de acordo com o tamanho que a pessoa queira, entendeu? Entendi. O barro acaba sendo uma compra conjunta? Porque como é que vocês dividem aqui? E como é que faz essa divisão desse barro aqui? É dessa forma. Cada um compra num dia? Não. É dessa forma, ele foi tirar. Então eu já sei que você foi tirar o barro, eu vou te encomendar, eu quero sem bola de barro. Ele diz, sem, não dá, porque está todo mundo sem o barro. Se é bem, eu posso te vender. Então a gente já vem com o barro, já é destinado a entregar cada quarto empomendou. E os que não empomendar, tem que esperar uma próxima retirada de barro. Aqui é a Associação das Panelheiras, onde trabalham 46 mulheres e várias famílias sustentadas com esse trabalho. São as panelas de barro. Se você já conhece o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, e é uma coisa conhecida mundialmente, Vem pra cá, pra Vitória Espírito Santo, onde faz as famosas moquecas capixabas. Tchau!